o pessoal sabe o avante palestra do abel pois é ele explicou e tem a ver com ele aqui ó e ele explicou isso no bus podcast que depois me cobrem de falar sobre isso tá que eu mostro para vocês e explico a referência certinha e assim na época eu lembro que eu achei estranho né o abel já chega com esse senso de pertencimento mas da onde nasceu me lembro de explicar isso para vocês e se liga também o corte que rolou ontem que a respeito dos treinadores brasileiros né enquanto os treinadores brasileiros fogem e querem expulsar o abel o abel buscou neles referência essa é a diferença se liga o internacional o meu primeiro jogo nas na série a na primeira liga foi com o Paulo Torre e na altura o Guimarães tinha no seu elenco no elenco de 24 25 jogadores tinha mais brasileiros que portugueses uma série de brasileiros porque os brasileiros tinha uma coisa tinha nós tínhamos muita vontade o brasileiro tinha a qualidade sempre foram muito bons na técnica e o treinador também era brasileiro portanto tenho essa nisso eu lembro mesmo na altura quando eu comecei a ser jogadores os técnicos muitos técnicos brasileiros foram para Portugal o abel braga o Paulo Tuori eu sei que Portugal tem um histórico de treinadores brasileiros o que fez com que os próprios treinadores portugueses que se começassem a aprimorar e a ter que evoluir porque é a concorrência exatamente quando tu tens competitividade seja em que modalidade for seja em que área for obriga-te a ter que competir e a tentar arranjar recursos para ser melhor para poder competir para estar ao mesmo nível que os outros não mas aí isso tem que ser no futebol também cara ó aí que acontece ele tá falando de treinador e abel essa mesma fala ela tem que ser dada a nossa diretoria nos jogadores entendeu se é que eu entendi direito ele tá falando do nível de competição e falando de treinador certo essa mesma fala se emprega a jogadores elenco principalmente treinador brasileiro em Portugal nos ajudou ou seja a gente precisa de jogadores portugueses que acresçam na nossa qualidade a gente precisa de treinadores de jogadores que vem da Europa para crescer qualidade para quem tá aqui nós precisamos de jogadores que são extremamente vitoriosos para para que os que subam da base tenham bom norte eu queria saber a opinião de vocês aí mas eu acho que isso tem que ser externado ao campo também e aquela coisa eu nada me tira da cabeça que o Palmeiras não quer mesmo não tem nada a ver com ele é muito mais a ver com o Palmeiras mas enfim é só um é só uma um desabafo a ser melhores e portanto depois como te disse o Luís Filipe Scolari teve muitos anos na seleção acho que foi 4 ou 5 foi dos que não sei precisar quantos mas teve eu também já disse isto publicamente nós passávamos uma crise de identidade com a seleção nós portugueses porque não cada um ou era do Sporting ou era do Benfica ou era do Porto ou a seleção não havia um imagina mano ô manga até te pergunto de volta pelo contrário eu acho que quem sair na frente quem o time que sair na frente aqui no Brasil e tiver essa coragem de trazer a característica mais da Europa para cá é ótimo é ótimo inclusive tem que exatamente o que o amigo tá falando aqui Wesley limite de gringos no Brasil a gente tem a gente tem inclusive que discutir isso de maneira séria e eu acho que pode se ter um limite mas criar regras mais específicas para esse limite ou aumentar um pouco esse limite isso é fundamental eu acho que boa parte da nossa falta de competitividade é isso também você pega um grande clube europeu é um brasileiro é um norte é um norte-americano é pouco né então tem um tem um lá no Chelsea mas é pouco tem espanhol tem o o inglês tem o francês então assim é você tem os africanos bom de bola então você tem que é assim nós já não não somos uma atração mas não é todo o africano que vai para a Europa não é todo o francês que tá nos grandes times europeus eu acho que a América tenta muito pouco tenta muito pouco e aí a gente tá trazendo os treinadores mas é muito tudo é tudo muito devagar né é tudo muito devagar isso eu acho que atrapalha muito mais o futebol brasileiro que e que ajuda né a gente vê aí só os treinadores já estão que assim se a gente tá vendo os movimentos dos técnicos contra o Abel meu Deus vai ter movimento dos jogadores se vier jogador europeu e cara os que vieram assim eu lembro poucos né Pablo Marino Flamengo aí tivemos aí o Sidorff no Botafogo Petkovic eu não vou lembrar todos né mas eu tenho uma convicção que quando acerta a gente pode pode estar descobrindo um mundo novo né futebol brasileiro mas não querem descobrir aí o europeu vem aqui descobre o mundo novo depois ele é chamado de colonizador mas a gente poderia ter feito isso a gente também um pouco claro que a gente não tem o poder financeiro dos clubes europeus mas a gente faz muito isso aqui no agora que a gente tá começando olha olha que loucura o futebol brasileiro está começando a olhar agora por Uruguai era só Argentina e Colômbia Argentina e Colômbia tem que ter uma explicação para isso e aí você pega venezuelano que passou pelo Brasil acaba tendo resultado cara pois se um venezuelano dá resultado no Brasil um não alguns né porque será que cara um cara da Espanha não pode dar resultado de Portugal cara e eu acredito de verdade que é uma balela quando falam que português não jogaria no Brasil jogaria sim não tenta não tenta o próprio Valdívia cara Valdívia era venezuelano não é chileno né ele se naturalizou chinelo mas ele é venezuelano o soteudo que você lembrou então assim é Equador que vocês estão citando Chile mas você vê que Uruguai a gente tem uma boa lista de uruguaios que passaram por aqui boa lista tem o Herreira tem o Lodeiro é da Cavadinho louco Abreu aí no Palmeiras o Vinha o Piqueires Álvaro não sei o que lá lá do São Paulo que eu esqueci o nome tem uma lista só que olhou muito menos por Uruguai o Lugano boa Rascaíta Savarino Savarino é Savarino não é Uruguai Savarino é é venezuelano Savarino 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 é venezuelano mas bom o Uruguai eu sei que ele não é bom Savarino Savarino é bom tá venezuelano também bom jogador foi lá para o Real Salt Lake bom jogador também então assim a gente olhou tarde tarde até para o Uruguai uma união em torno da seleção e apesar do Luiz Felipe Scolar não ter ganho nenhum título acho que o maior legado o maior título que ele deixou mesmo que ele foi à final do Euro 2004 com Portugal foi a união dos portugueses em torno da seleção Palmeiras você falou Victorino e Egurem horríveis no Palmeiras Victorino no Cruzeiro e Egurem na carreira não eram tão horríveis assim no Palmeiras Palmeiras era horrível o Palmeiras era horrível não era só o Victorino e Egurem Palmeiras estava horrível esse foi o maior título o maior legado que o Luiz Felipe Scolar deixou em Portugal como que ele fez como que ele fez isso eu acho que a maneira dele ser a forma como ele conseguiu lembro-me na altura ele pegou fez uma propaganda de uma bandeirinha tipo se tivesse português assume-te e mete a bandeirinha na tua janela porque o português parecia que tinha um bocadinho de vergonha de dizer que era português de vestir a camisola a bandeira do seu país éramos um bocado envergonhados e ele trouxe isso mas nós não somos portugueses não tenho orgulho de ser português metam a bandeirinha nas vossas janelas e começou a vender nos supermercados foi uma loucura ok